Hoje você vai saber tudo sobre os novos acessórios do Brawl Stars E no Sneak Pick 1 você ainda vai conhecer o novo mapa do Brawl Ball Que vai rolar o desafio da Shelly PSG Quer saber tudo sobre isso? Agora, aqui no canal Brano Clash E aí Clashers, beleza? Brano Clash na área, mais um vídeo pra vocês E é o seguinte, hoje vocês vão saber tudo sobre todos Todos os acessórios, os novos acessórios do Brawl Stars Que vão mudar o jogo completamente De quebra no Sneak Pick 1, você ainda também vai saber sobre o novo mapa do Brawl Ball O mapa que todo mundo vai jogar O desafio da Shelly PSG Pra você poder garantir essa skin que tá linda demais, galera Bom, fiquem ligados porque, olha, a partir de agora vai ser uma enxurrada de acessórios E meu amigo, tá muito legal isso daqui Então, se liga só, vamos começar a conhecer todos os novos acessórios No Sneak Pick 1 do Brawl Stars É isso, galera, vamos lá então, primeira coisa que a gente vai ver aqui nesse mapa A gente tá vendo aí o mapa novo do Brawl Ball Onde você vê aí o gol, tem todos os detalhes aí Tem coisa de futebol, tem até os spikes ali, vocês tão vendo A bola é uma bola de futebol realmente Então tá bem bonito, olha que legal Tá bem feito, gostei demais aí do mapa No estilo pro torneio do Brawl Ball Bom, é o seguinte, vou mostrar pra vocês Como funciona aí o primeiro dos acessórios O acessório do Leon, galera O acessório do Leon, ele cria Uma duplicidade dele, vamos ver, ó, dá uma olhada aqui, galera, ó Eu vou colocar aqui, ó Criei um novo Leon que vai pra cima dos caras Enquanto isso, eu passo o GG ali E faço o gol Ele gera um clone dele E aí a pessoa pode ficar perdida em qual que eu vou Porque o clone não é tão forte quanto o outro, ó Gerei um clone ali, ó Ele foi lá pra cima Aí os outros focaram nele E eu acabei ficando sozinho Olha lá o meu clone ali, ó Ele fica, é claro, mais fraco Mas é forte demais aí Esse clone do Leon Tá muito legal E você pode utilizar ele três vezes Como eu tô utilizando aí, ó Olha ele aí, ó Beleza, só que ele sofre um dano e ele já morre Então é mais pra dar aquela disfarçada Aquela distraída E os caras ficarem perdidos Qual é o real Leon? Agora vamos com o Sand Pra ver como é Olha, nós temos aí três vezes pra utilizar o Sand Nós temos aí três vezes pra poder usar o poder do Sand Vamos lá, então Vamos deixar aqui, ó O momento certo pra dar aquela carregada Tranquilão Olha isso aqui, ó Beleza Vamos lá, então Vamos mostrar aqui o Sand Utilizando o novo poder dele, hein Novo poder dele Vamos ver ali Quando tiver Acho que é quando tiver bem fraquinho Quando tiver com pouca vida Que ele ativa Ele dorme por um tempo E recupera a vida dele, ó Deixa eu até botar aqui pra cá Deixa eu tomar um dano Beleza, ó Vamos ver se ele dorme Vamos ver se ele dorme Ó, vamos soltar aqui, ó Botei aqui e ele dorme Ele dorme, ó E aí ele recupera a vida toda Olha que doideira Em dois segundos Ele recupera a vida toda dele E você pode utilizar isso daí Por três vezes Pra poder ficar tranquilão aí E ter a vida completa do Sand Sem ter problemas Olha lá Vamos botar pra dormir de novo, ó Dormir de novo O problema é que você tá dormindo, ó Você tá tomando dano Então tem que ficar ligeiro Pra não morrer nesse período Vamos lá, então Agora é a hora do Corvo O Corvo vai ganhar, ó Um escudo muito top Esse é o acessório dele Olha que bacana, hein Vai ter muita coisa aqui pra vocês Poderem ver que tá rolando Esse aqui a gente pode também utilizar Por três vezes, na verdade, né Então a gente fica ali Com o escudão Por uns segundos ali, ó Tranquilão Olha aqui, ó Olha o escudo que gera em cima dele, ó E aí nesse período A gente não toma dano Então tem que ficar ligeiro, ó Eu posso ir pra cima ali, ó E o dano é reduzido, ó Eu não tomo dano Nesse período eu fico com o escudão E aí é tranquilo Pra poder ir pra cima, ó Já ativei ali Dei meu... Nossa, fica forte demais Ele com o escudo E ainda com o poder dele, ó Escudão Escudão Ele reduz a 60% do dano Pra poder fazer gol tranquilamente Esse é o Corvo Agora vamos dar uma olhada no acessório Do Spike Olha isso aqui, hein O Spike aqui, ó Atirei Olha o que ele solta Ele solta espinhos De todos os lados Por esta... Nesse momento que você utiliza E dá pra você utilizar ele três vezes Então você consegue dar dano Em todas as direções, né Acaba dando bastante dano Em todas as direções, ó Vou botar aqui, ó Pra vocês verem Ó lá Peraí, peraí, peraí Vamos lá, ó Ó, ó Soltei os espinhos Ele solta espinhos em todas as direções É como se fosse um novo super, né E aí ele dá... Ajuda bastante, ó Ó, eu vou matar esse daqui A gente solta ali, ó Vamos só matar aqui E agora eu solto pra vocês verem Olha que da hora Vou soltar aqui Só pra vocês verem, ó Olha isso Olha os espinhos em todas as direções Esse é o acessório do Spike Agora vamos no Mr.P Isso mesmo O Mr.P, ele tem aí o acessório dele O que acontece é que ele ganha aí O porteiro Sabe os porteiros dele? Aquela campainha que tá soltando aqueles coisinhas Então, ele vai ganhar mais vida Ele vai ter mais vida E vai dar mais dano também Então, você já sabe aí que ele vai ficar mais OP Eu soltei ele ali Ele tem mais vida E também dá mais dano A conseguindo aí Ser um belo de um reforço Pra você Durante o jogo Tendo mais vida E dando mais dano Aos adversários Agora vamos de Max, mano A Max é muito interessante Você pode usar três vezes também E ela corre em direção aos adversários Sem tomar nenhum dano Ela corre imune Em direção aos adversários Olha lá Olha o que ela faz Ela dá um dash, na verdade, né? Ela dá um dashzão E aí nesse dashzão Ela acaba não sofrendo dano Ela fica imune nesse período, né? Então, dá uma olhada Eu vou fazer de novo Assim que der tempo aí A gente faz de novo Olha o dashzão Eu vou portar o dashzão Ela vai o dash pra onde tá virado Olha o dash Aí você consegue aí Ficar imune nesse período do dash E também fica mais rápido Chega mais rápido também Nos seus adversários Essa é a Max Agora vamos de Eugênio O Eugênio tem uma questão muito interessante Eu quero até ver como vai funcionar aqui Porque é o seguinte Ele empurra todos os adversários Todos os adversários Muito legal isso daí Agora vamos ver como vai funcionar na prática, né? Vamos ver Vamos deixar eles vim pra cá Porque aí a gente Deixa todos eles próximos Eu quero ver como eles vão Como vai acontecer isso daí, ó Deixa eu ver, ó Empurra... Ah! Ele empurra todo mundo Que tá naquela área Todo mundo que tá próximo dele Ele joga pra longe Então realmente é muito apesão, hein? É muito apesão mesmo Ele expulsa os adversários de perto dele Dando aquela... O raio jogando pra fora E pra longe Do nosso queridíssimo Eugênio E pode usar aí Mais duas vezes ainda São três vezes no total Então vai ser muito bacana Dá uma olhadinha de novo, ó Vou apertar Tudo que tiver nesse raio Vai pra longe É afastado do Eugênio E vamos de Tara Isso mesmo A Tara tem um poder muito legal Que ela revela ali Todo mundo no arbusto, ó Todo mundo que tava no arbusto A gente consegue ver, ó Não tem como se esconder mais É o mesmo poder Do Bo, praticamente, né? Você consegue... Só que não tem um raio de alcance É todo o mapa ali Você consegue ver Todo mundo que tiver dentro do arbusto E você E os seus parceiros também, ó Quem tiver, ó Vamos esperar eles entram no arbusto de novo Será que eles vão entrar? Não sei Vamos ver se eles vão entrar no arbusto Se alguém vai ficar guardadinho Escondidinho E aí a gente coloca De novo aí Pra vocês darem uma olhada Agora acho que vai rolar, ó Vamos ver lá, ó Arbustro ativado, ó Tudo no arbusto, ó É como se não tivesse nada É só apertar aqui, ó Que vai... Ó, apertei aqui o poder Todos os arbustos ficam transparentes Você consegue enxergar através dele Você e os seus amigos Agora Mortis Isso mesmo O Mortis Ele vai fazer um negócio muito legal Olha que legal que ele faz Deixa eu só ver se a gente consegue Ó, ele roda, ó Ele roda e dá dano em todo mundo que tiver por perto, né? Então é muito legal Deixa eu até botar Deixar aqui, ó E agora eu vou utilizar pra vocês verem, ó Ele roda batendo com a pá E bate em todo mundo É tipo um call Só que só por um período bem rápido É só umas rodadas ali Tranquilão E resolve a parada Agora vamos de Bee A Bee é bem bacana Porque ela não desacelera todo mundo Quando ela usa o super dela Então, ela vai ter esse poder Que ela desacelera todo mundo Que tiver ao redor dela Então, olha Ela solta um favo de mel Vamos dizer assim, né? E aí todo mundo que tiver ali naquele raio Vai acabar desacelerando, né? Fica mais devagar Ó, vamos lá então Vamos tentar pegar todo mundo aqui Desacelerar eles No favo de mel Vamos ver como vai ser, hein? Quero ver se isso aqui vai acontecer Vamos lá Ó, coloquei lá Ó o que acontece com ela Ela fica devagar também Ela fica travada no mel Que fica ali em volta Olha que bacana Essa imagem Fica bem bonito, né? O favo de mel Que a Bee solta E acaba travando Olha lá De novo, coloquei Olha que bacana Agora a Bibi Isso mesmo A Bibi, ela recupera 600 de vida Por 3 segundos Então ela vai ter aí Uma recuperação da vida Por 3 segundos Toda vez que ela apertar aí O poder do acessório dela, né? Então a gente tem aí O acessório dela Vou tomar um dano aqui Só pra poder ver Como vai ficar Olha lá Vou apertar agora Ó, tu apertei Ela vai recuperando Ó, 1, 2, 3, 4 4 vezes Ela recupera 4 vezes de 600 Toda vez que ela apertar Ó, eu vou vazar E vou matar aqui Ah, nem deu tempo de recuperar, né? Ela já veio recuperada Mas é muito legal Toda vez que você utilizar Ó, eu vou tomar uma dano aqui, ó E a gente põe ali, ó Olha lá 600 600 Tranquilão Vai recuperando E aí é bem de boas Até pra poder ir pra cima Pra fazer um push fortão, hein? Agora o Frank O Frank, ele entra num estado Que ele não sofre nada Ele não sofre empurrão Não sofre puxão Não sofre atordoamento Ele fica ali tranquilão Ó, vou apertar aqui, ó Não acontece nada com ele nesse período E você pode utilizar também aí Por algumas vezes Por 3 vezes Nesse período, ó Então, se vier aí qualquer coisa Pra te empurrar Pra te atordoar Não vai acontecer nada Você não vai sofrer nada Agora a Pan, galera A Pan, ela restaura 1200 De vida dos seus aliados E a si própria Toda vez que utilizado aí O seu poder Esse é o seu acessório novo Do Brawl Stars Então cura 1200 Olha que bacana Vamos deixar aqui, ó Aparecer o poder Do acessório Pra gente poder ver Como que funciona Ó, vou restaurar 1200 Eu vou restaurar o meu E dos meus amigos Eu acabei utilizando Na hora que fez o gol Não adiantou, né? Vamos de novo, vamos de novo, hein? Nem contou, ó Nem contou Acabou rodando ali Sem contar os 1200 Vamos ver se a gente consegue ali, ó Ó, vou colocar aqui, ó Eu, ó Curando Olha, 1200 Mais a cura da minha torreta Então fica realmente Muito forte, ó Não vou nem tentar tomar dano Vamos tentar tomar dano aqui Pra ver qual que vai ser a ideia E aí a gente vai vendo aqui Que vai rolar, ó Ó, tomei dano Tomei dano Vamos lá Vamos apertar de novo Vamos apertar de novo Vamos lá, vamos lá Tem que tentar Pelo menos não morrer Pra poder funcionar tudo direitinho, né? Já deu dano ali Tomou dano Vamos tentar segurar ali Pra poder mostrar Curando os outros também, hein? Cadê? Ativa aí a acessória Ativa aí a acessória Ativa aí a acessória Ativa aí Ó, vamos curar aqui, ó Ó, agora sim Agora sim, ó Cura o meu E cura os meus aliados também, ó Vai curar os meus aliados também, ó Vai conseguindo dar mais vida ali Aos meus aliados, ó Todo mundo que tá Eu e todo mundo que tá perto de mim Acaba sendo curado 1.200 de vida É uma doideira Vamos lá então Agora a Piper A Piper, ela vai disparar 4 tiros Que causam 400 cada um dele Então, vamos ver como vai funcionar, né? Ó, já acabei caindo aqui Meu Deus Piper no Brawl Ball é uma beleza, né? Vamos lá então Vamos ver como funciona Eu tô doido pra mostrar pra vocês Esses 4 tiros Deve ser engraçado aqui o negócio A dinâmica Vamos ver se A gente toma Se tem o tempo ali pra poder Ativar Como que funciona isso aqui Essa ativação, hein? Ó, tomei dano Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, agora eu dei Ó, bem... Ah, é os... Ah, não, não Pera aí, pera aí Eu tô ficando louco Eu soltei o meu super Soltei o meu super Tô ficando doido Vamos lá, vamos mostrar o certo Ativa eu aqui Ativa eu aqui Boa, ativou Beleza, agora a gente pode Utilizar ali, ó Vamos ver, vamos ver Ó, ó Ela dá 4 tiros, ó Dá 4 tiros ali Tiros pequenos Que valem 400 de dano Que doideira, hein? Vamos lá então Mostrar agora O poder Do acessório Do Carl O Carl solta pedras Incandescentes E aí se alguém encostar Ele Acaba sofrendo dano Olha lá as pedras Olha, olha as pedras Incandescentes que vai saindo Olha, que beleza Que beleza Olha, então Todo mundo que vai atrás dele Acaba caindo, né? Muito legal Gostei Gostei Olha isso aqui, ó Ó Vamos tentar pegar ele Vamos tentar pegar ele Ó, olha o dano Que vai dando ali, ó Meu Deus Que legal Gostei, gostei Deixa eu dar mais um Deixa eu dar mais um Eu quero fazer mais uma vez Mano, vamos ver Ó Já vai dando dano ali Tranquilão Fica um chão Todo queimado, né? Encostou ali É um abraço GG Pros caras Vai pro lobby Já era Agora a Penny Isso mesmo A Penny explode O seu canhão E dá dano De 1500 Em todos os seus adversários Muito legal essa ideia Vamos ver como funciona Na prática, né? Vamos lá Tô ansioso Se eu tenho que colocar O meu A minha torreta Ou se não, hein? Ó, deixa eu ver Acho que tem que colocar a torreta Morre aí, morre aí, morre aí Isso Beleza Ó, vou colocar a torreta aqui E aí sim, ó Ó, acaba aparecendo ali O botão do acessório Vamos ver como ele funciona, ó Quer ver, ó? Vamos ver se a gente explode ele Eu consigo explodir ele manualmente Isso é legal também, hein? Isso é muito legal, ó Vamos ver se alguém chega Ô, Bot Pelo amor de Deus Deixa passar Ó, vou explodir, ó Explodiu E aí ele dá dano em todo mundo Olha o dano que deu 1000, 500 Gostei Gostei, galera Gostei demais, galera O Daryl O Daryl gira E dá dano em todas as áreas, ó Olha lá Olha o que ele tira De todas as áreas que ele dá É muito legal também Acaba batendo bastante E gostei Bacana demais, hein? Dá pra você usar 3 vezes, ó Dá pra você usar 3 vezes E dá muito dano Nos seus adversários Agora o Rico Isso mesmo O Rico ele dá aí Dá uma rajada de tiros Nossa, olha isso O que acontece? É tiro pra todo lado Vocês viram? Meu Deus do céu Que doideira Gostei, hein? Gostei Acho que vai fazer uma diferença danada Vamos ver se a gente consegue mostrar de novo Mais uma vez aí As balas quicantes do Rico, hein? Vamos lá então Ó, ó Vou botar Vou botar de novo Pera aí Vamos esperar ali a galera chegar de novo Os adversários Olha isso De novo Olha isso Quanta bala em todas as direções É uma loucura Agora a rosa Vamos ver como funciona isso aqui Porque tá falando que ela cria arbustos Olha lá Ela... Nossa É muito legal Ela cria arbustos É real isso aqui Olha aqui Vou fechar esse meio Ó Fechei Olha ali, ó Criou arbustos Olha que doideira Gera arbustos pra proteger ali Os nossos amigos Os nossos aliados Vou fechar aqui de novo Mais na frente Mais na frente, ó Na frente, ó Fechei arbusto de novo Olha isso O arbusto que eu fiz ali, ó Tudo com arbusto ali na frente Meu Deus Que doideira, mano Gostei demais Agora o Poco O Poco recupera a sua vida E dos aliados De 500 Acho que por 6 segundos Olha que doideira, hein Vamos ver, vamos ver Ó, tá chegando ali Ah, já deu a vida ali Já ficou de boas E aí Acaba funcionando Ó, vamos deixar ele tomar dano lá E a gente tentar Será que... É, não vai dar pra salvar não Tem que deixar alguém tomar dano Ó, e aí a gente cura, ó Já vai dando dano Olha a cura lá Olha a cura lá Que beleza É muita cura Já ajuda bastante aí também Quem tá precisando de curas Que beleza, ó Curei de novo, ó Ó lá, ó meu amigo curando Que beleza Maravilha O Poco fica ainda mais forte Agora o Barley Isso mesmo Agora o Barley Vamos ver como vai ser ali, ó Vou soltar a poção aqui, ó Que desacelera É assim, ó Todo mundo que passar aqui em cima Vai desacelerar Vamos ver se a gente consegue aí Mostrar pra vocês na prática Como vai ser, hein Ó, vamos tentar botar aqui, ó O desacelerador aqui Ó Ó Desacelerado ali, ó Tá desacelerado Meu Deus Que beleza Muito top também É a poção que desacelera Vamos lá então Tentar agarrar alguém E botar pelo ombro Como que é isso? Jesus Cristo Ó Peguei Ah, eu pego ele e jogo pra trás Que da hora, mano E ainda pulo Ainda pulo nos manos Ainda pra dar dano Meu Deus do céu É muita doideira, ó Que loucura, hein É muito apelão, hein Da hora demais Gostei muito E vai ficar mais forte ainda Agora a MZ A MZ também é mais ou menos Naquela pegada De tirar todo mundo de perto ali Então ela expulsa todo mundo de perto E ainda dá dano em todo mundo Ó, vamos ver, ó Três, ó Apertei Ah, ela dá de novo Aquele negócio que expulsa Mas além de tudo Ela dá dano também Então é isso, ó Vamos ver se a gente consegue mostrar, ó Ó Expulsa os caras Joga pra longe Muito legal também, hein E dá dano Agora oito-bit Oito-bit é diferente também Ele funciona utilizando o seu super, né Então vamos mostrar Seu super ajuda ele a ter uma Uma possibilidade Um poder diferente, né Vamos tentar pegar nosso super Pelo menos Pra gente poder tentar Mostrar aqui como funciona Vamos lá Mais um, mais um Boa, beleza Agora eu vou botar o super aqui, ó E aí o que acontece Agora eu posso usar Olha o que acontece Eu vou estar do outro lado da tela Vou teletransportar Ó E aí eu vou pro lugar do meu super Onde a minha torreta ficou A torreta é destruída no processo Mas eu consigo sair de lá E ir pra um outro lugar Se eu estiver morrendo Isso é ótimo, né Se eu estiver morrendo Isso é muito bom Então Salva aí o nosso amigo Oito-bit Ó, vamos ver se a gente consegue Mostrar de novo, hein Ó, eu tô lá embaixo, ó Vou pra lá pra minha torreta A torreta destrói E eu fico vivo Muito top Agora o Tiki O Tiki deixa uma lembrancinha Pros seus adversários Ele deixa uma mina E dá uma vazare ali Pra longe Pra poder ficar tranquilo E não sofrer dano Muito top também, hein Agora o Bo Isso mesmo O Bo parece que ele cria um totem Que recupera aí o super Ele carrega o super de todo mundo Que tá ali perto E também dos seus aliados, né Então é seu e dos aliados também, hein Ele vai recuperando Ele vai subindo o super Sem precisar bater no adversário Aí você consegue gerar aí o seu super Mais rapidamente Olha que legal, hein Gostei, gostei Isso daí é bom pra quem quiser pegar o super rápido Gostei dessa ideia aí também Você consegue ter super à vontade Top demais Dynamike O Dynamike ele gira Dando dinamite pra todos os lados Olha que beleza Dinamite pra todos os lados Muito legal, galera Agora o Brock O Brock ele explode o chão E vazare Olha isso Ele pula Ele explode o chão Dá dano em tudo que tá ali E pula Então isso é bom pra alguém grudar No Brockzão No caminho Agora a Jessie A Jessie muito legal também Funciona com a torreta também Então ela vai ter a torreta lá E aí ela faz o seguinte Eu vou deixar a torreta aqui Toda vez que eu apertar O meu poder do acessório Ela vai gerar um campo De eletromagnético Que vai desacelerar A galera que tá por perto também Vamos ver se alguém vai lá Pra gente ver Mas dá pra apertar aqui também Pra vocês poderem ver Como funciona Eu apertei Olha lá Desacelera Tranquilo Trava a pessoa E dá dano com a torreta Agora o Bull O Bull recupera 1500 de vida Instantaneamente Então Puff Instantaneamente ele cura 1500 de vida Agora o Colt O Colt ele vai ter aí Como recarregar duas vezes mais rápido Ali os tiros dele Vamos ver Já recuperou ali Tranquilão Então se você gastar ali Se tiver sem nenhum tiro Você pode recuperar rápido Atirei tudo Recupero todos Viu Na hora que eu aperto Dá dois Ele recupera dois quadradinhos Pra poder atirar Então você vai ter Mas se tiver um Um cheio e dois vazio Na hora que você aperta Vai ficar com os três tiros disponíveis Pra você atirar Muito tranquilo Agora a Nita Isso mesmo A Nita eu também gostei A Nita também funciona Dependendo da utilização Do seu ursão Você precisa do seu ursão Pra poder usar o seu acessório Então vamos tentar usar o acessório aí Funcionar Fazer funcionar Vamos tentar ter que dar dano ali nos caras Pra poder conseguir ativar o seu super Bom Ativei o meu super Soltei meu ursão Agora eu posso usar ele Porque o que acontece Ele vai bater no chão Vai dar dano no chão E aí ele vai Desacelerar a galera Que estiver perto dele Desacelerou Bateu Travou Olha isso Ele trava e sai Batendo Muito top galera E agora a última A Shelly Isso mesmo A Shellyzona Ela vai se impulsionar Utilizando aí Um gancho Pelo que eu entendi Vamos ver Vamos ver como funciona Pelo que eu vi Ela vai dar tipo um dash Pra cima de alguém Vamos ver Foi Dashzão Mas ainda a gente vai ter que utilizar De uma forma mais Uma sabedoria um pouco maior Porque Não sei Tem que ver como vai funcionar Isso daqui Ela vai dar o dash Pra onde ela tiver virada Então ó Ó o dash Ela dá um dash Ela se joga pra cima De alguém aí Então é mais ou menos Assim que funciona aí O acessório Da Shelly E é isso galera Esses são todos Os acessórios Do jogo Ainda faltam Da Jack Mas Isso daí é pra um próximo vídeo Me fala aí galera Comenta aqui embaixo Qual dos Brawlers Vocês gostaram mais Do acessório E qual vocês querem Que eu faça alguns testes Comenta aí Tipo de testes Que você quer que eu faça Pra trazer pra vocês Em vídeo também Beleza? Muito obrigado a todo mundo Tamo junto Espero que vocês tenham curtido esse vídeo E é claro Fiquem ligados Porque tem sneak peek A qualquer momento Então Se inscreve no canal Pra não perder mais nada Tamo junto É nóis Um abraço Falou Foi